Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso Vale Conexão, aquele programa leve e inteligente de todas as quartas-feiras às 20 horas aqui no Conexão com Nijaguaribe. Desta vez vamos dar continuidade ao bate-papo com a enfermeira, o Benia Lauriza, focando sobre o piso salarial da enfermagem. Você sabe o que é isso? Mas acima de tudo, qual que é a importância da enfermagem em momentos críticos da nossa sociedade, como foi o caso da pandemia? E o código de ética do enfermeiro e da enfermeira? O que pode e o que não pode ser feito? Vem com a gente e dá o confere. E pilhada de caixas de processos de denúncias que nunca foram fiscalizadas. E aí, como se passaram muitos anos, a gente infelizmente teve que incinerar. A gente só conseguiu acompanhar o que foi de 2017 para frente. E aí, até porque, se vocês lerem a nossa legislação, o código de ação, o código de ética, tudo tem prazo. Quando você faz a denúncia, tem um período de prazo para fazer a fiscalização, tem um período de resposta. Então, mesmo que esses processos, que essas denúncias não escutam, porque quando chegam, ainda é denúncia. Se elas fossem aturadas, elas já seriam vício de arquivamento por conta do tempo. Entendeu? Por isso que nós, em plenária, lá a gente, no conselho, apesar de termos uma presença, mas tudo é voltado na plenária, temos conselheiros, certo? É tudo decidido junto, porque esse corpo, a força vai todo mundo. E aí, a gente decidiu, né, a gente decidiu fazer a denunciação desses processos, dessas denúncias com quem já tinha passado um tempo. Então, não, qualquer advogado que fosse assumir, ele ia, inclusive, nos processar por a gente ter viciado, porque aí ele chamou o jurídico de viciar o processo. E aí, a gente decidiu que a gente chamaria os profissionais do último ano, para orientar, para que a gente tenha aquele processo de conta do tempo. Aí, a partir de 2018, a gente siga o todo trânsito. E aí, já obtido com essa informação, como são feitas as denúncias, né? A gente pode ser lá pessoalmente, ou pelo canal de ouvidorinha. E aí, já obtido um site, ou pelo canal de ouvidorinha, que você faz a denúncia e anexa a prova. E pode ser áudio, vírus, forte, mesmo e forte. Pode ser anúncio? Pode, mas é mais atendido. No caso, por exemplo, você vai fazer uma denúncia de uma colega, um trabalho que lhe agrediu, não tem como ser anúncio, anúncio, porque você mesmo recebe as tribunas, né? Mas, dependendo da situação, pode sim ser anúncio. E aí, tem um pouco importante, gente. Quando a gente recebe essa denúncia, a gente está ouvindo isso aqui com a presidência, recebe a presidência e caminha. Antes, era com o conselheiro. Dá um parecer em 10 dias. Agora, tem uma comissão, né? Que faz isso. Dá um parecer em 10 dias. E aí, na próxima roda, que é a reunião diária de plenário, lá, ele é feita a leitura do processo, que vai aparecer e lá a gente vota se vai ser aberto o processo ou não. Ou se vai ser o arquivador. Tudo decidido em roda. E aí, quando é aberto, aí já vai para a comissão de ética, para poder denunciar o processo. Aí, tanto o ativado como o acusador, eles são notificados, dizendo, ó, a partir desse momento, denunciamos o processo ético. Aí, tem as oitivas, que são os testemunhos, né? Que a pessoa vai lá, fazia a defesa, ou relatar o caso, aí chama as testemunhas, né? É todo esse processo, até chegar ao relatório final. E aí, vai para a plenária de novo, para dizer se é que o processo realmente vai ter a comissão. E qual a comissão, porque vai depender do tipo de infração, né? Que aconteceu. E aí, ou se vai ser, se não pegou provado, que vai ser o arquivamento. Então, é feito dessa forma. Então, a gente, né, como eu falei, eu só posso responder de 2018 para cá. Se fosse nesse período, eu ia pedir agora o nome, para poder eu ir atrás. Por exemplo, vou mandar um colega agora, em 2020, que eu fiz uma denúncia, que não foi feita, ou não foi feita ainda a receita, ele até saiu da empresa, vou até mandar a linha para a coleta. Hoje é de um país, não pode me procurar, porque aí, o que acontece? A gente tem feito denúncias que não são capítulos de processo, mas dependendo muito do que seria. Muitas vezes a gente veio, teve um outro dia, a gente recebeu uma denúncia que a colega, o marido dela tinha deixado, era para cada um colega do curso, não se for como não. Não, 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 não. A tia Pminis, a tia Foch, a tia Tua, a tia Tua, a tia Tua, a Tua Tua, mas aí a gente chamou, né, a colega, a Tua Tua, e disse, olha, eu entendi aqui, eu estava na Casa da Ética, sobre o exercício profissional. O seu marido faz, o outro faz, a gente tem medo, ele tem medo, não, isso é mais um motivo, mais um motivo, enfim, a gente orientou, não é brincadeira gente, isso é verdade, é verdade, eu vou só dizer para vocês que a gente recebeu uma denúncia de muitos profissionais que brigaram em casa, não foi um ambiente de trabalho, então assim, as denúncias são sobre o exercício da nossa profissão e a gente recebe denúncia quando a atividade enfermagem é prejudicada por algum tipo, ou falta de EPI, algum ponto de estrutura, é tudo relacionado ao exercício profissional, certo? E também a gente recebe denúncia de questões polígicas, né, que infelizmente a gente não pode, a gente planeja o sindicato, orienta, a gente dá orientação, chama para conversar com o maior rodado, com a assessoria jurídica lá na casa, a gente dá todas as orientações. Deixa eu só tirar uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida, sobre a questão de sal, quando é direcionado, que esses mamões e o seu salário não nos conhece, ele não faz juros, é sindicato, é sindicato, tudo que é trabalhista é sindicato, vai demonstrar o salário, certo? A gente vai receber um salário, certo? E aí, eu reforço. 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 Eu reforço. E aí, eu reforço. E aí, eu reforço. E aí, eu reforço. Eu reforço. E aí, eu reforço. Eu reforço. E aí, 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 eu reforço. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês estão entendendo a importância que tem para a sociedade um enfermeiro e gestor de saúde? Não, 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 não. Nós entendemos de todo o processo. Quando o município é liderado por enfermeiros, ele tem muitos e muitos melhores. Lhe garanto isso. Então, o lugar que vocês vão ser aonde? Aonde vocês quiserem. Aonde vocês quiserem. E é a sociedade que agradece. Certo? Olha, Flávia, deixa eu entender o meu peixe que a gente está um bocadinho, deixa. Eu fico aqui até minha noite. E cinco, até minha noite, cinco. E ela vai deixar a mãe. O peixe, se você quiser, vai deixar a mãe. Vem até o município. E sempre quando vai pagar o cuíso dos professores, eles fazem a cumprida ou proposta. Pode acontecer isso, meu vizente. Não, ele tem que pagar o total. Tem que pagar o total. Agora, lembrando, o fato do RACET é o que é? Como foi tirada a senhora? Presta atenção. Presta atenção. Você é compulsada do município. Sua carga horária é 30 horas. Mas você é compulsada do município. Sua carga horária é 30 horas. O seu dia vai ser integral em 30 horas. Aí a colega fez o concurso depois. Aí o concurso dela fez 44 horas. Ela vai receber o preço de salarial com 44 horas. Não, é o mesmo valor. É o mesmo valor, independente da carga horária. Agora, agora. Você trabalhou a vida toda 30 horas. Então, quer dizer, eu vou lhe pagar o preço, mas você vai trabalhar a 44. Trabalho a 44, mas você vai ter que pagar profissional. Porque a carga horária é 30 horas. Entenderam? Você trabalha com uma empresa há 10 anos. Fé que não, um ano. E aí ele trabalha 30 horas. Ela vai continuar trabalhando 30 horas para ganhar o preço. Só tem que lhe demitir e lhe contratar de novo. Aí é caso de justiça e você ganha. Entenderam? Acho que a gente tem que ganhar uma lei municipal para a gente conseguir. Depois de ter uma lei. Então, a gente fez um pouco tempo. Pode ter que confiar a verdade. Eu sei. E aí, uma das pessoas que eu soube, né? É isso, né? E o trabalho por 30 horas foi pelo tema lei. Esse concurso da município, trabalho por 30 horas. Aí você vai ganhar o piso por 30 horas. Porque você tem uma lei que cobre seu saca horário. Indiscutível isso. O pagamento não tem que ganhar coisa de novo. É tipo... Você já vai com uma parte de saúde sem enfermagem? Tem uma historinha que lá me amava contado. Então, uns anos atrás aí, o Conselho Federal de Medicina proibiu a enfermagem de prescrever exames. Tem uma coisa que eu sei. Então, foi essa. A enferma acertou pros glasperna e não fez mais exame preventivo, né? É a coleta do pasticolor. Se do patologa. Não tem alguém que pode solicitar nada. O que ela vai fazer aí? aí o Brasil parou e foi justamente em qual mês que é a mais difícil que mais se procura serviço, né? Exame preventivo aí sabe o que aconteceu? Os municípios desesperados porque os médicos não sabiam fazer o exame preventivo contratar o enfermeiro personalmente não dá a volta não dá e aí até hoje esse indicador ele atrapalhou os índices porque esse ano particularmente o indicador foi lá pra baixo porque não tivemos a realização dos exames né? Então toda uma sociedade foi prejudicada por conta de uma irresponsabilidade de paidade né? Então isso ficou muito claro a importância da enfermagem o corpo de saúde sem enfermagem não funciona o médico ele não sabe fazer o sapato de terreno o médico ele não vai saber vacinar o médico ele vai fazer consulta médica ele tem a competência pra isso se eu não decorar de uma injeção eu tô com o médico porque ele não pratica não é o que ele faz é o que ele faz eu tô falando sério o que ele não pratica o que você não faz quando você vai tirar sua carteira se tu passa dois anos de dirigir quando tu vai dirigir parece que nem tem carteira não é? porque você não pratica a verdade vem cantando entendeu? e aí com muito orgulho eu falo pra vocês doutores e considerando pra quem acompanha a nossa página né? que infelizmente que não acompanha de acordo com nossos trabalhos de intervenções éticas o CREMEC aqui do Ceará o CREMEC nos procurou pra fazer um tempo de colaboração técnica conosco pra aprender a fazer fiscalizações de faleceres e e a gente trabalhar então por ser de medicina interditando o poste de saúde que o CREMEC já passou não é verdade? por conta do nosso trabalho por conta da nossa visibilidade e o mais só é enfermagem que interdita os postes a medicina não vai interditar não eles começaram a ser cobrados aí eles foram lá pra nossa casa pra aprender a fazer entender a aprender então para entender a sair do jornal né a sair do jornal e aí pra deixar bem claro gente interdição ética o CREMEC interdita o serviço de enfermagem daquele local eles não fecham as portas do posto lá apesar de que a gente adoraria mas a gente não pode fechar a instituição a gente fecha o serviço de enfermagem o que é a mesma coisa de fechar o posto entendeu aí o que é que acontece o profissional ele não pode ir nem lá ele vai pra secretaria de saúde pra ser designado pra outro lugar ele não pode nem falar sim o CREMEC falar e o profissional estiver lá quem responde o processo é ele porque a gente faz o retorno pra saber se foi resolvido se foi como é como é aí as vezes a gente interdita vai o prefeito faz o advogado aí faz um tempo de colaboração pra poder dar um prazo de detalhes pra poder resolver o problema a gente dá o prazo que a gente está entendendo a gente não está querendo resolver o problema mas pra isso acontecer não é de um dia pro outro não a gente está visita o parecer a gente cambia o ofício a gente notifica todo esse processo enquanto a gente não tem resolver permitir toda essa medida certo? então vamos lá somos a maior parte da gente de trabalho de saúde brasileira sabe quantos nós somos no Brasil quem churra? 2 milhões de quanto? 2 milhões e 700 mil profissionais da enfermagem dá pra eleger um presidente olha aí o presidente do pergunteiro esse é o nosso número aqui no estado a gente tem como de 28 mil profissionais do pergunteiros auxiliar 11 mil gente não se faz mais um curso de auxiliar enfermagem né vocês que no estado não permitiu mais e fizer só um tempo mas aí se você fez o curso de auxiliar e agora você quer retirar sua carteira você pode certo? aí mas se você for procurar uma entidade que faça não tem mais só tem o de tempo mas se você tiver o diploma direitinho você consegue você consegue tirar sua carteira de auxiliar claro? esse é o nosso quantitativo qual o papel da nossa profissão e antes que eu esqueça parabéns por ter escolhido a enfermagem em 99 eu sou que estava dando bolsa para ser lembra do do curso da Microsoft quando a internet chegou os meus cílios né aí eu fui atrás de fazer o curso que a prefeitura estava dando eu cheguei na sala não tinha mais essa tinha curso de teto de enfermagem aí eu disse peguei a gente me fez eu não vou fazer esse curso não vou lhe dar não porque você veio atrás dele você me atrata de outra só me dê o que eu vou fazer agradeça aquele único que me dá bolsa ele me sentiu ele tomou o vídeo que você faz olha aí eu fiz essa perda de água de ver aqui é o meu lugar e fui fiz curso aí quando eu peguei na carteirinha o papai o papai me jogou com o colega aí ele ganhou um real aí ele me jogou com o meu CPF aí ele me deu a metade aí eu fui lá no core tirar minha carteirinha vou tirar a carteirinha quando foi na mesma semana que eu recebi a carteira eu fui lá na 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 coordenação enfermagem lá onde eu morava eu morava e eu morava muito perto do hospital e aí eu cheguei lá graças a Deus porque assim eu vim a caramba com o dedo me tornei agora e aí eu queria aprender mas não pensa dentro da comida que eu vou comer lá em casa com o homem aqui atrás eu vou ter só a oportunidade não me dizer que não tem estagiário então é ótimo você é a primeira olha aí você você é estagiada de excelência aqui do seu hospital eu perguntei tanto se a mulher que ela me deu aí eu fui estagiar e feliz eu estava contratada aí hoje eu participei de uma seleção aí eu até ria você riu porque não porque ela perguntou se eu trabalhava em equipe se eu sabia trabalhar em equipe aí eu peguei e contou essa história né que todo mês eu vinha na coordenação pra saber onde é que eu ia estar porque eu me adaptava em todo lugar me dava amigo todo mundo e botava dificuldade mas tudo dava certo não podia nem lidar mas tudo dava certo tudo dava certo e aí todo mês eu estava num lugar diferente conforme a necessidade né eu nunca me neguei nunca vou ter dificuldade e assim primeiro plantão eu fui pra trabalhar com o bebê aí eu fui trocar o bebê sabe trocar né aos lados eu fui jogar a chalda fora eu peguei um grito aí não vou jogar a chalda fora que tem que pesar a chalda e assim te levanta assim eu acho que tudo o limite quem dá é a gente então a gente voa até onde a gente quer voar se você não quer se você colocar no que mudar que você não vai pra lugar nenhum e vou repetir o que eu disse lugar de enfermagem na gestão não saia daqui com o pensamento de ser assistenciais apenas não a gente tem um mundo de oportunidades tenha consciência disso atuação no próximo na gestão você cobre não tem de graça não porque vai tentar se lasse não vai queimar primeiro você cobre ai porque a flor ela estava na época dela ela não nada ver com você cobre porque você se consola muito pra chegar mas você vai chegar tudo é culpa dela eu parli lá fora e eu pra ele é culpa sua entendeu vocês cobre compromisso contratado e empoderamento você pode ser externo que você fizer mas se você não ser conhecedor da sua lei da profissão que você escolheu você nunca vai ser um profissão empoderado mas o nome viu o gente não vai te contar você fazer tal coisa porque você vai chegar perto infelizmente eu não posso porque a minha profissão não vai mas vamos fazer o seguinte vamos fazer dessa maneira assim 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 porque assim a gente fica tudo bem mas se você não fosse conhecedor você ia dizer ou sim ou não mais fácil você fazer porque você não quer perder o seu emprego o empoderamento é muito importante mas isso que você falou é perfeito nessa concepção a gente conversa muito aqui que foi esse saldo de aula que a nossa profissão ela é a nossa essência no meu pensamento Cristo eu pensarei em Cristo é o que eu vou fazer então eu não sou eu não o que não se caracteriza como alguém que estava fazendo uma tarefa colocada pela pessoa é hoje tem que pensar isso mas isso não está dentro da nossa profissão se eu não penso sobre o meu fazer se eu não condiciono o meu fazer está aqui porque onde eu chegar é para eu pensar como eu vou fazer porque eu vou fazer aonde quero chegar e isso não tem sentido por exemplo dar conta mais do seguinte chegar no frontão aí eu esperar uma decisão mais para trabalhar levar a gente nação de investigação não é um dos pontos que eu vou fazer onde eu chegar e pensar o que é que eu vou fazer no dia aquele dia e ali é um dos círculos não é o principal então a maioria é a gente que nós pensarmos o nosso fazer depende de nós e eu lembro que uma vez dentro do meu ambiente na Pará os colegas já viram isso e tem pessoas assim como é que você vai ser na época se você não tivesse estudado o conhecimento o conhecimento faço mas tudo que eu faço eu atendi na enfermagem então se eu faço é a pessoa primeira é na enfermagem então muitas vezes nós se adaptamos ou não utilizamos o conhecimento que a enfermagem nos propõe e aí sim a gente não só o conhecimento a postura para uma trabalha é muito importante e está relacionado com empoderamento profissional quando eu era técnica enfermada tinha uma colega nossa hoje que era enfermeira e ela não gostava de mim porque ela ia trabalhar descabelada mas descabelada mesmo ela calçava meio a chinela aí mexia a roupa no hospital beleza eu ia trabalhar meu cabelinho arrumado aquele coquezinho maquiagemzinha leve apesar que eu adoro eu bato o cervejo mas era leve e tratava tudo bem as pessoas aí estava eu e ela a gente chamava de enfermeira doutora me chamava ela de ela ela tinha ódio no outro dia quando eu estava lá porque o que ocorresse ela disse eu tinha eu tinha desacatado ela aí um dia ela foi na direção e aí a direção diz é porque eu sou o problema como ela é pessoal e ela é tudo bom porque todo mundo fala muito bem dela gente a gente é observado toda hora toda hora a gente é observado toda hora a gente é observado o que esqueçam disso e aí então gente chegamos ao final do nosso programa de hoje e desta temporada eu quero agradecer a cada uma e a cada um de vocês que deixou like mandou pergunta deixou comentários e saibam vocês estão no nosso coração a parceria entre o IDJ e a ONG a Guaribe faz com que tudo isso seja possível na próxima temporada serão novos personagens novas histórias e claro um bate-papo sempre inteligente um beijo tchau tchau e até 2023.2 tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.